Eu Forró Quando a gente baixa o pé neste chão Roda, 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 tem que girar Tente um level a misturar Queima no coração Quando a gente passa todos gritam É dessa maneira de te namorar Quero ver você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Em alta tensão Venha comigo Me dê a mão Vou te levar Em meu coração Em alta tensão Iê, iê, iê Uô, uô Iê, iê, iê Uô, uô Iê, iê, iê Uô, uô Iê, iê, iê Oh Eu Forró Pastores com leite Quando a gente bate o pé nesse chão Roda, 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 tem que girar Tem de leve uma mistura Queima no coração Quando a gente passa todos gritam É nossa maneira de te namorar Quero ver você comigo Para onde quer que eu vá Venha, venha Venha comigo Oh, oh, oh Me dê a mão Oh, oh, oh Vou te levar Em meu coração Em alta visão Iê, 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 iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh Iê, iê, iê Oh, oh, iê, iê, iê Oh, oh, oh Iê, 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 iê Oh, 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 oh